De volta com o nosso Você Bonita e hoje é sexta-feira, né gente? Então a gente vai falar de beleza, só que envolvendo muita tecnologia e um assunto importantíssimo, porque só quem sofre, quem tem olheiras, sabe o quanto muitas vezes é desgastante, né? Tratamentos e nunca encontrar ali um resultado final de fato efetivo. Então hoje, a gente tem uma pauta bem completa, mas a gente começa, né, nesse primeiro momento, apresentando a cirurgiã plástica pós-graduada em cosmiatria e laser, doutora Stephanie Phillips, bem-vinda. Tudo bom, doutora? Não, prazer é nosso, toda linda, né? A gente já conversou um pouquinho antes do programa começar, inclusive uma das meninas que tá aqui me salvou, né, doutora? Que hoje eu acordei toda travada, gente, um torcicolo e ela me ajudou, então agora tá tudo certo. E a gente começa falando de olheiras e olheira não é tudo igual. Existem vários tipos de olheira, né, doutora? Exato. E aí é importante você sempre identificar, muitas vezes elas são até em conjunto, e você identificando aquela causa, você consegue indicar um tratamento mais efetivo pra paciente, né? E aí, claro, tem os resultados. A gente tem muita tecnologia pra mostrar, mas antes a gente vai colocar uma a uma pra as pessoas, além de conhecerem, saberem identificar, né, se, olhando no espelho, muitas vezes, se é uma coisa ou outra, pra entender os tratamentos que a gente vai mostrar. Então, primeira na tela, olha lá. Essa é a olheira pigmentar, que ela tem uma coloração amarronzada. Essa olheira, ela é pigmentar, geralmente ela é devida ao excesso de melanina na região, então ela tem essa coloração amarronzada, castanha. É uma olheira de difícil tratamento, que realmente a gente consegue resultados com a tecnologia associada. Essa é a da maioria, a gente pode dizer assim? Não, não é, não. Geralmente a maioria a gente diz que ela tá em conjunto ali. Tanto a estrutural, que a gente vai ver daqui a pouco, quanto essa pigmentar. Essa que é mais, que é quando a gente vê a pálpebra mesmo pigmentada. Olha a próxima, então. Aí a gente tem a olheiras profundas, então desenvolvidas por genética, caracterizada pelo déficit de volume. Então, nesse caso, ela é genética. Temos o componente genético, que é aquela pessoa que desde novinha, ela tem aquele olho mais profundo. Tá. Mas a gente tem aí uma má notícia, que é que todos nós envelhecemos, e esse tipo de olheira acompanha com o passar dos anos. Que é devido ao remodelamento ósseo, reabsorção da região maxilar. A gente tem um deslizamento dos tecidos moles, e aí aquela olheira vai ficando cada vez mais profunda. A gente tem aquele suco bem marcado nessa região. Entendi. Então é uma olheira que contempla muita gente, porque ela tá associada ao envelhecimento. Agora, não sei, assim, até como curiosidade, as mulheres têm mais olheiras do que homens? Porque tem homens que também têm uma característica de uma olheira bem evidenciada, né? A gente não tem, assim, um estudo que comprove essa predominância, né? O que a gente vê é realmente a associação com o estilo de vida, a associação com genética, mas essa diferenciação entre os sexos a gente não tem. É, até porque eu acho que para os homens muitas vezes não vai incomodar tanto quanto incomoda a mulherada, né, doutora? Então a gente tem a impressão que as mulheres têm mais, porque talvez busquem mais ajuda e têm mais queixa, né, nesse sentido. Tem mais um, olha lá, que vocês aí vão se identificando, que é a olheira vascular. Olha lá. A olheira vascular é uma dificuldade de circulação sanguínea, podendo surgir com noites mal dormidas. Exato. A olheira vascular é importante aí a gente associar que ela tem o componente arrocheado na coloração, por conta dos vasos, a pele é muito fina, às vezes por transparência você consegue ver aquele vaso ali, mas ela também tem um componente de edema, que é uma paciente que já tem aquela circulação prejudicada, muitas vezes associada a rinite, problemas respiratórios, e aí ela piora tanto edema quanto coloração arrocheada. Jura? E também tá associada a estilo de vida nesse caso? Então, por exemplo, a pessoa que dormiu mais tarde, enfim, ou que se alimenta de forma também inadequada? Exato. Estilo de vida pra olheira tem muito, muito componente, assim. Tanto tabagismo, na questão da olheira estrutural, que a gente falou anteriormente, pacientes que perdem muita massa de gordura, emagrecimento muito acentuado, que malha muito, a gente tem deslizamentos também, então ajuda naquele componente estrutural. Ixi, então quem corre também, né? A gente tem que associar os tratamentos pra poder ter um emagrecimento sem essa queda das partes moles ali. Que coisa, é verdade, gente. Algumas atividades físicas mais intensas e até com muito impacto, que é o caso da corrida, consomem as gordurinhas, né? Consomem. Por isso que tem, que corredor tem isso aqui afundado. Exato. Não é, doutora? A gente tem um termo muito conhecido na medicina, que é o melted face, que é aquela face derretida. E aí a gente quer muito perder gordurinhas em outras partes, mas aí no rosto elas acabam fazendo falta. Mas quando você faz o acompanhamento adequado com seu cirurgião plástico, seu dermatologista, você consegue repor isso e continuar sua vida fit e em paz. É, eu coloco sempre na balança. Ainda a corrida me faz mais feliz. Exato. Mesmo com alguns probleminhas que ela traz, mas vamos lá. Tem mais um tipo de olheira na tela. Olheira em bolsa. Então são bolsas formadas por gorduras nas pálpebras inferiores, que é o inchadinho. O inchadinho. Então, essas bolsinhas realmente elas podem ter um componente genético também, a paciente desde jovem já percebe aquele volume na região, mas o envelhecimento também vem. E aí o que a gente tem que a gente vai associar depois com o tratamento, eu vou conectar com vocês essa parte, que a gente tem um músculo que chama orbicular. E esse músculo, quando ele é fortalecido, ele segura essas bolsinhas pra trás. Quando ele começa durante o envelhecimento a ficar mais delgado, essas bolsinhas se herniam, se projetam mais. Então a gente tem também essa sensação com o envelhecimento. Então hoje a gente vai mostrar tecnologia, no entanto existe cirurgia plástica também, que pode ser associada, né doutora? É, pacientes jovens até é interessante você tocar nesse assunto, porque elas têm essa bolsinha de gordura e às vezes não têm excesso de pele, não querem fazer aquela bleferoplastia convencional. Então a gente consegue abordar transconjuntival, que é aqui por dentro mesmo, sem cicatrizes, e reduzir esse volume de gordura. Com o aparelho? Com o aparelho, aí seria outra técnica. Essa técnica é uma técnica cirúrgica. Essa é uma técnica cinística, tá? Que é da bleferoplastia? Que é da bleferoplastia. Vou lá e já volto, pra gente apresentar a turma que tá com a gente hoje, daqui a pouquinho. E claro, conhecermos então a tecnologia e tantos tratamentos associados. Vou mostrar tudo ao vivo pra vocês, muito já. Vamos lá. Tudo pronto ali, vou apresentar então as meninas. Hoje a gente tá recebendo também, elas estão ali prontinhas. Lígia Costa, que é esteticista e salvou a minha vida hoje. Lígia, obrigada. Gabriela Pacomio, que é biomédica, obrigada também, bem-vindas. E Marcela Bustamante, que é a nossa modelo, bem-vinda. Ela já vai, a gente deixou a Má assim, já sentadinha, pra gente observar. Que a doutora, antes de começar, vai contar então qual é o tipo de olheira da Marcela. Trouxe um caso super interessante. Então, o paciente tem 33 anos, a modelo, né, Marcela? Sim, novinha. E aí, nessa fase, a gente já começa a ter uma perda ali de produção de colágeno. E ela tem a questão da genética também associada. Ela já tem a olheira pigmentar amarronzada desde a infância. Então, isso vai piorando com a perda de colágeno, porque a gente começa a associar a estrutural. Então, a gente precisa de um tratamento que trate todas essas camadas. Não fique só na questão da coloração, porque aí você entrega menos resultado pro paciente. Entendi. E aí, o que a gente vai apresentar agora, a gente tem então um aparelho, que ele tem ponteiras diferentes. Exato. E a gente vai começar com essa, esse seria também parte do tratamento, a doutora vai explicar, que é o único que a gente não poderia realizar aqui no estúdio, tá, gente? Precisa ser realizado num espaço adequado. Exato. Com toda a limpeza. Vai entrar aí pra vocês e você já começa me explicando qual seria esse. Ah, jóia. É um protocolo que a gente tem na clínica, que chama Inside Out Beauty Eyes. E aí, a gente começa aí com esse primeiro passo, que é o laser intraocular. Tá. A gente tá pensando naquela questão de camadas internas. Aham. E a gente vai estruturar, reforçar ligamentos de retenção orbicular. E aí, com isso, a gente vai prevenir o deslizamento. Ai, que legal. E ter uma retração de pele. É importante que a gente tá vendo que a paciente tá com uma lente intraocular que permite a gente abordar áreas que, muitas vezes, com a lente fora do olho, a gente não consegue abranger ela dentro do tratamento. Era isso que eu ia te perguntar. Mas é um tratamento que precisa anestesiar alguma coisa? A gente usa um colírio anestésico. Um colírio. E a questão toda é que você pode trabalhar logo depois, porque ele gera a estruturação interna. Externamente, ele não acomete, não causa vermelhidão, descamação. Então, é ótimo. E quem aplica esse tipo de tratamento, ele é só médico que é habilitado? A gente tem a parte médica pra montar os protocolos, ajustar os parâmetros, mas a gente tem profissionais habilitados, biomédicos, fisioterapeutas. Também pode realizar. Também pode. Então, tá aí. Esse é um primeiro que não daria pra gente mostrar ao vivo. E agora, as meninas já estão lá prontinhas. A gente vai pra uma próxima etapa. A doutora pode já apresentar pra gente o que vai ser esse aí. A segunda etapa do Inside Out é a luz pulsada. A luz pulsada, a gente vai já com a lente já extraocular. A gente consegue abordar a pálpebra inferior, acometendo toda a coloração, amarronzada e arrocheada. É um tratamento mais superficial pra gente pegar realmente aquele pigmento solto ali e melhorar o aspecto de coloração. Ah, então ele vai dar uma clareada na pele com a luz pulsada. Muito bom. Claro que a gente sabe que os tratamentos hoje são incríveis e vão dar um resultado. No entanto, pensando em olheira, essa coloração, ela volta? O pigmento pode voltar? Então, é uma coisa que a pessoa tem que fazer sempre? Sempre. É manutenção. A gente tem esse costume de associar, às vezes, paciente que já tem problema de melasma, por exemplo. É um tratamento crônico, é igual um paciente diabético. Ele não tem uma alta, resolveu e acabou, sabe? Entendi. Ele tem que realmente ter uma educação de tratamento, de estilo de vida e de frequentar a clínica pra poder abordar. E quantas vezes são recomendadas, então, no protocolo? A cada quanto tempo? Uma vez, o ciclo é mensal, uma vez por mês. E, em média, a gente vê uma resposta já a partir da quarta sessão, mas dá entre quatro e oito sessões. Tá, porque aí ela vai ficar um tempo sem fazer e depois ela vai ter só a manutenção. É. E o legal, Carol, é que aquele primeiro passo, a gente consegue, muitas vezes, adiar uma cirurgia. Porque a gente tá tratando camadas internas, a gente tá melhorando a flacidez, dando sustentação. Então, é uma coisa que hoje os pacientes não querem mais, já ir direto pra cirurgia. Então, a gente consegue ter esse benefício também. Tá aí. Tem perguntinha do público antes da gente começar com a próxima ponteira. Olha lá quem escreveu pra gente na tela. Gustavo, querido, um beijo. Além de clarear, quais os benefícios o calor emitido pelo laser produz na área tão delicada, né? Onde estão as olheiras? Hoje, a gente tem vários tipos de lasers, como a gente tá vendo aqui. Então, o calor emitido, quando a gente tá emitindo esse calor em camadas mais profundas, a gente consegue um estímulo de colágeno e consegue reordenar aquele colágeno, que muitas vezes a gente não quer só produzir. Entendi. Que ele tá ali, mas que ele tem que estar juntinho. Ele precisa se organizar pra poder melhorar a flacidez, até as fibras elásticas terem uma certa contração. Ai, que legal. Pra gente voltar naquele assunto de proteger as bolsinhas lá pra trás. Lá pra trás. A gente não quer nada pra frente. Tem mais perguntinha, olha lá. Obrigada, Milena. Um beijo. Esse laser pode ser feito em asiáticas? A questão das asiáticas é realmente a questão de mancha, né? Que a gente tem uma predisposição. Mas, nos parâmetros adequados, a gente consegue, sim, abordar esse público. É. Tem, assim, algum público que não vai se beneficiar, que tem alguma contraindicação? A questão toda do público em relação a fototipo, né? A gente tem que associar parâmetros. Muitas vezes você faz parâmetros mais baixos e aumenta o número de sessões. Tá. Principalmente pra paciente que tem essa tendência à mancha. Então, a gente usa lasers que acometem um comprimento de onda mais longo, uma profundidade maior e que você, muitas vezes, faça mais sessões. Você não pode agredir numa sessão só. Porque pode ter um efeito rebote de pigmentar mais ainda a pele, né? Tem que ter... Essa questão aí da pigmentação... É bom, doutora, você explicar bem direitinho, né? É. Ela já tá numa próxima ponteira, eu vou lá, já volto pra gente mostrar, então, qual o próximo passo. Mandem perguntinhas no Arroba Você Bonita TV. Estamos ao vivo, volto já. Bom, vamos lá. Daqui a pouquinho tem perguntinhas do público. A gente já vai pra próxima parte do tratamento. O que a gente tá mostrando, doutora, até o pessoal de casa entender. Sempre vai ser uma associação de todas as ponteiras ou nem todas as pessoas vão precisar de todas as ponteiras? Nem todas as pessoas, mas, assim, vou te falar, na prática médica, até mesmo no grupo ali, a gente vê que geralmente tem uma associação. Então, é muito raro o paciente não precisar de uma delas, mas a avaliação é personalizada. É personalizada? É, personalizada. É isso aí, né? Então, essa que a gente já tá aplicando, qual seria? É o terceiro passo. Como eu disse, o dela é uma paciente que tem a olheira pigmentar amarronzada predominante, mas quando a gente estira a pele, numa luz apropriada, no consultório, a gente consegue ver que embaixo, em camadas mais profundas, a gente tem vasos que estão também contribuindo pra uma pigmentação mista. Entendi. Então, muitas vezes, do vaso extravasa esses pigmentos, como a hemociderina, que aí ela consegue ainda piorar e alimentar uma permanência desse pigmento ali na pele. E precisa anestesiar com algum... Não precisa. Algumas pacientes que têm sensibilidade, a gente pode fazer um anestésico tópico, mas a modelo em questão não está e tá super tranquilo. E não dói, assim, ele esquenta muito. Você pode sentir um calor local, mas é um calor super tolerável. Agora a gente tá fazendo, então, laser para os vasos mais profundos. E agora a gente tá indo já pra quarta etapa, que é super interessante, que é o Black Pill. Ali a gente já tá com a máscara de carvão ativado, que é super legal, Carol. Eu vou colocar uma perguntinha antes da gente partir, então, pra essa quarta etapa. Olha lá quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Bi, né? Um beijo. Chá de camomila ajuda na olheira? Ajuda, assim, relativamente. Ele tem uma associação com a calmante, né? Mas é principalmente por conta do gelo, né? Ele faz uma vasoconstrição, melhora edema. Então, isso ajuda, sim. É ótimo e super prático, né? É, os rolinhos são muito bons, né? Deixar na geladeira e ficar fazendo tal. Mas não é o suficiente quando precisa de um tratamento, né? Não, seria mais uma coisa imediata ali, né? Conta pra gente, então, dessa parte aí do carvão ativado. Ali a gente já tá, então, na quarta etapa, que é o Black Pill. O carvão ativado, ele vai potencializar a ação desse quarto laser. Esse laser a gente tá usando pra coloração amarronzada, que é bem o caso dessa paciente. E, complementando, você vê que cada etapa otimiza a próxima etapa. Então, é um conjunto, um compilado muito legal, assim, muito agregador. Olha, e dá diferença, né? Vocês viram? Lembra? A gente já consegue ver depois. A gente pode até pedir pra mostrar um lado feito e o outro não. Sim, vamos fazer depois no final. Tem mais um passo? Tem um último passo, que a gente vai agora começar. É um laser mais ablativo. Tá. Então, esse laser, a gente pode escolher parâmetros, muitas vezes, porque ele vai tratar flacidez. Então, essa última etapa, se a paciente tá pensando em voltar ao trabalho, a gente pode até usar parâmetros menos agressivos e vai avaliar de acordo com a coloração da pele. Mas, ele é um laser pra combater flacidez. Então, a gente vai fazer o ablativo, que vai acometer camada superficial. Entendi. Então, ele pode ter um período de recuperação. Tá. Eu vou colocar perguntinha. Antes da gente começar, vou pedir pras meninas segurarem só um minutinho. Tem mais perguntinha pra gente já finalizar com o último passo. Cari, um beijo. Obrigada. Pode ser feito em pele negra? Tem risco? Algum risco por conta do fototipo? Então, o fototipo é aquilo que a gente conversou em relação ao asiático. Pode ser feito em pele negra, maravilhoso. A gente até trata flacidez por conta disso, mas a gente vai ter que ajustar os parâmetros pra esse fototipo. É, e precisa ser muito bem avaliado. Então, às vezes, até... Eu já ouvi isso de alguns médicos, o seguinte sentido, que são os cuidados da pele negra. A pessoa, muitas vezes, ela já vem com um histórico de ter feito algo e que teve esse efeito rebote, como outras que nunca tiveram, mesmo tendo a pele negra. Então, também vai ser de uma forma diferente, né? Vai ser uma forma individual, juntar histórico e juntar exame físico, né? E associar com os parâmetros ideais, mas sim, você pode super fazer esse tratamento, é maravilhoso. E agora, finalizando com o último laser. O último laser, que é o fracionado, né? O fracionado, então, pra ela que tem 33 anos, é legal ela já iniciar até por questão preventiva, porque ela já começa a ter um deslizamento, então a gente quer engrossar aquela derme. Ele acaba por efeito secundário, engrossando a pele, ele tampa os vasinhos, camufla bem a olheira rocheada. E pra questão de maquiagem, principalmente, que é uma queixa super comum, Carol, é o craquelamento da maquiagem nessa região. Então, o fracionado vai ajudar bastante. Lá a gente consegue usar parâmetros como a gente tá usando aqui, que a paciente pode ter uma recuperação em um dia, um edema, um enxadinho, mas nada que impeça ela de voltar ao trabalho, de ir na academia, é super tranquilo. Vida normal. Vamos fechar com perguntinha, quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Cris, um beijo. As olheiras que temos das noites mal dormidas, quando nos tornamos mães, elas ficam ou somem com o tempo. Cris, elas vão sumir, Cris. Se for só de não dormir nesse período, some, né, doutora? Melhora bastante. Não, uma boa noite de sono é um tratamento maravilhoso, mas assim, o que a gente vê é que realmente demora-se pra retornar, né? Porque sempre vai ter fatores, a vida tá muito corrida. E a parte hormonal, pós-parto, é uma parte hormonal extremamente importante. É muito importante. E que essa, eu acho que essa modificação da estrutura da parte toda hormonal pode pigmentar mais. Sim, a gente tem que ir avaliando isso juntamente com o estilo de vida, como a gente disse, né? Mas, com certeza, volte a dormir que vai melhorar. E eu vou agradecer, então, as meninas. Obrigada, viu? Hoje a gente recebeu aqui junto com a gente a esteticista Lígia Costa, a biomédica Gabriela Pacomil, bem-vinda. Marcela, nossa modelo. Menino, se vocês quiserem mostrar bem de cima, pra mostrar o lado e o outro, olha como clareou mesmo. Amei, agradecendo a doutora Stephanie Phillips, lá no Instagram, arroba doutora abreviada, Stephanie Phillips, tudo junto. Arroba doutora abreviada, ponto, Stephanie Phillips, tudo junto. E um beijo pra queridíssima Thaís Campbell, que eu tô com saudades. Ah lá, gente, dá muita diferença. É, imediato. Arroba grupo Thaís Campbell. As meninas são lá da clínica da doutora Thaís. Arroba grupo Thaís Campbell, tudo junto. Vocês já encontram aí mais informações. Obrigada, viu meninas doutora? Adorei te conhecer, viu? Obrigada, Carol, adorei. Obrigada, uma simpatia só. E sextou, né gente? A gente se vê segunda ao vivo, ao meio dia. Te espero com muito mais conteúdo, com uma semana linda. Obrigada pelo carinho, obrigada pela audiência. E ó, vocês não pedem por esperar, nosso ano tá só começando. Tem muita novidade por aí. Um beijo, até segunda gente. Beijo, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti